Você anda bucejando demais? Já percebeu que muitas vezes, antes da dor de cabeça da enxaqueca surgir, você começa a bucejar incontrolavelmente? Quer saber o que é isso? Então assiste esse vídeo que eu vou te explicar. Os bucejos excessivos fazem parte da primeira fase da enxaqueca. Pois é, isso quer dizer que, quando eles surgem, você na verdade já está na crise de enxaqueca. Ele serve como um sinal para te avisar que seu corpo já está em desequilíbrio e que a dor vai chegar. Normalmente, essa alteração pode durar até um dia antes da dor, mas em alguns pacientes dura apenas algumas horas. Então é importante você observar os sinais que seu corpo dá para você fazer tudo o que precisa para evitar que essa dor de cabeça se instale e que ela evolua para uma forte crise de enxaqueca. Fer, mas o que eu posso fazer então? Já observou que já começou esses bucejos excessivos? Já separa aí a sua compressa de gelo para colocar na região da cabeça, prepara aí um chá tranquilizante e aí você vai tentar amenizar a intensidade dessa crise de enxaqueca que está se instalando. Além disso, a automassagem também vai te ajudar. Intensifique 40 minutinhos dessa automassagem e você vai perceber que mesmo que essa dor de cabeça se instale, ela não vai ter uma intensidade tão forte. Agora comenta aqui para mim, você tem os bucejos excessivos e incontroláveis antes da sua crise de enxaqueca, da sua dor de cabeça em si se instalar? Contra para mim também o que você costuma fazer quando esses bucejos chegam. Contra para mim, você tem os bucejos excessivos e incontroláveis antes da sua crise de enxaqueca. E aí